Quem passar pelo centro de Belo Horizonte agora deve ficar atento. O desfile do bloco de carnaval Chama o Síndico arrasta 100 mil foliões pela Avenida Afonso Pena, o que provocou mudanças no trânsito. O repórter Rangel Faula tem as informações. Oi Carolina, boa noite pra você, boa noite a todos. O bloco Chama o Síndico deve reunir cerca de 100 mil pessoas. E por causa dessa movimentação toda, a BH Trans já está fazendo uma operação especial. Os foliões vão descer a Avenida Afonso Pena, aqui da esquina com a Avenida Brasil, até a Praça 7. Nesse trecho, os motoristas não vão poder passar. Vai estar tudo interditado nos dois sentidos. E ao longo da avenida, em outros trechos, eles não vão poder parar e nem estacionar. Vão ser feitos vários desvios. A BH Trans ainda orienta para que os motoristas tenham muita calma. O itinerário de muitos ônibus já foi alterado. E você que quer saber todas as informações para sair do trabalho com calma, para passar por essa região com um pouco mais de tranquilidade, apesar de toda a movimentação, acesse o nosso site, alterosa.com.br barra ja. Amanhã você acompanha a cobertura completa da passagem do bloco Chama o Síndico no Alterosa Alerta. Veja.